Fala rapaziada que é inscrito no meu canal Hoje eu vou estar mostrando pra vocês Como é que eu boto a moldura na gaiola Tipo assim ó, a gaiola tá aqui Aí agora a gente coloca essa pecinha aqui ó Em 45 graus aqui Que é que vai ser o acabamento que vai cobrir o forro né Deixa eu pegar o forro aqui pra vocês entenderem Pronto rapaziada, eu peguei aqui já o forro Vou mostrar pra vocês aqui Aqui é a gradezinha A gente pega Coloca o forro aqui ó Ainda falta dar uma lixadinha, tá bem justinho Aí essa madeirinha aqui ó Ela vem aqui ó, no 45 graus aqui Ela vem aqui em cima Pra ficar um acabamento Cobrindo O forro da gaiola né Aí na verdade eu uso dois Aí aqui ó Aqui vem o menor Aí ele encaixa certinho aqui ó Na esquina Fica nesse acabamento aqui ó Não sei se tá dando pra vocês verem direito O celular também tá no tripé aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor Aqui Gente o rim mostraram rapaziada Aqui ó Tá vendo aqui na esquina o acabamento que fica aqui ó Se eu tirar a madeirinha vocês vão ver agora Olha ali ó Aí isso aqui vai ser colada Aí como você faz esse ângulo aqui Eu uso dois né Eu uso duas madeirinhas dessa Vou mostrar pra vocês aqui Eu uso aqui Um acabamento aqui em 45 aqui no forro Eu corto uma fitinha aqui do adesivo Aí passo cola instantânea E venho com essa moldurazinha aqui ó No 45 com 45 No forro E depois venho com essa mesma moldura igualzinha Outra dessa colada na gaiola Que é pro forro não levantar Então são duas né Uma moldura aqui colada no No acrílico E outra moldura lá colada na gaiola Aí eu vou tá mostrando pra vocês aqui Como acertar esse ângulo de 45 graus fácil Na lixa Não precisa ser na serra Eu corto todas as madeirinhas aqui rapaziada ó Quadradinha aqui No tamanho já da gaiola certinho Aí venho aqui ó É que aqui eu já colei né Essa madeira aqui Aí como é que você faz Você pega uma régua Qualquer régua Qualquer madeira Que você bota perto do seu disco aqui ó Você com um esquadro desse aqui ó Tá vendo esse ângulo aqui ó Esse rebaixezinho aqui do esquadro Esse aqui é um 45 graus Esse aqui ó Aí vamos dizer assim Você tira de perto do disco Você vai colocar aqui ó O 45 graus aqui Encaixado aqui ó Na madeira Olha aí ó Não corre pra canto nenhum Tá vendo ó Tá vendo ó Esse aqui é o 45 Aí você vem Risca aqui ó Ou dentro Ou fora Você que escolhe Do esquadro Você vai colocar aqui no disco É o mesmo ângulo que tá aqui Tá vendo rapaziada Olha aqui ó Essa pecinha aqui ó O mesmo ângulo Tá vendo a pecinha que tá aí embaixo Porque eu já esquadrejei aqui ó Eu botei esquadro aqui Antes de eu prender no disco aqui Esquadrojei aqui E colei a pecinha Pronto Tá aqui ó Botou esquadro aqui no 45 Pronto Aí a gente vem com a madeirinha Qualquer madeirinha que você tiver aí Se você encontra uma face aqui Se você encontra uma face Não é essa mesmo Aqui ó Você vem com a madeirinha aqui ó E cola ela aqui ó Em cima do risco aqui ó Cola ela assim ó Alinhadinha com o risco aqui Tá vendo ó Cola ela aqui bem alinhadinha com o risco E vem aqui e prende a sua bancada Coladinha no disco também aqui ó Aí quando você tiver vai tá assim ó Aí o que é que você faz Você pega Duas Duas ripinhas grandes E duas pequenas Que é o que forma o quadrado Não já tá cortado no tamanho da gaiola Olha aqui ó Já tá cortado no tamanho certinho da gaiola aqui Tá vendo ó Certinho E a grande também não Ao comprido né Aí você agora liga a bancada aqui ó Aí o que é que você vai fazer Você quando você for lixar Você vai lixar A peça aqui Até ela desgastar No ângulo de chegar Na esquina Beleza Aqui ó Por exemplo assim ó Cruzada aqui ó Você vai desgastar na lixa Até ela chegar na esquina Não pode aprofundar mais do que isso Senão você não vai ficar curta a peça Você vem aqui ó Apoia aqui no paralelo Tá vendo aí Não tem como ele manobrar Porque ele tá colado no paralelo Você vai chiando pelo paralelo Lixo ó Ainda falta um pouquinho ainda Ainda tá um pouquinho quadrado aqui Tá vendo ó Então a gente vai lixar Até igualar com essa esquina aqui Quando igualar com essa esquina aqui Tá bom Só tá aí ó Ficou um pozinho aqui ó Tá perfeito Tá vendo ó Agora você vira o lado Perfeito também ó Aqui ó Agora eu vou lixar uma pequena Pra vocês verem Pronto Olha aqui rapaziada Você vem aqui agora ó Encaixa certinho Certinho Tá vendo ó No esquadro ó Não fica brecha nenhuma Fácil Rápido de fazer Não precisa tá serrando em 45 Nada Na própria lixa Você vem aqui ó Encosta aqui Deixa eu tirar o telefone aqui Pra vocês verem de pertinho Como é Você pega uma madeira quadrada aqui ó Quadrada né Retangular E você vem aqui ó Encostando até Lixar aqui ó Lixou Ela vai vir aqui ó Vai lixar Vai ficar nesse mesmo ângulo aqui Entendeu Aí você vai virar o lado Sempre os dois pro mesmo lado de dentro Pra não ficar um pro lado e outro pro outro Aí você vai girar o lado aqui Aí vai Desgastou Pronto Tá feita a peça Aí o que é que vocês vão fazer aqui agora Aí você vão Colar A moldurazinha na gaiola né Esse daqui ó Do forro E eu colo na gaiola também Aqui ó E vem aqui E cola esse aqui ó Porque eu tô com a mão só aqui Mostrando pra vocês Mas vai dar pra vocês ver aí direitinho Entendeu Vocês vão aqui ó Vai colar a moldurazinha Vê como ficou bonitinho Aí do mesmo jeito Essa mesma moldura aqui A gente vai colar ela dentro da gaiola aqui ó Uma moldurazinha Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí Quem gostou Deixa o like Desculpa aí Quem gostou deixa o like Se inscreve no canal E a gente tá aqui sempre postando que A gente possa ensinar alguma coisa a vocês aí Isso aqui é Três galinhas de tisil Que eu tô fazendo pra um rapaz chamado Aldinho Eu nunca fiz Aí ele pediu pra eu fazer a mesma gaiola de coleiro Dez centímetros mais alta Essa mesma gaiola aqui ó Que eu faço de coleiro Dez centímetros mais alta Olha aí Tá vendo? É a gaiola de tisil Que ficou aí pra ele aí Beleza rapaziada? Valeu Até a próxima Fica agradecido aí Todos vocês Que estão inscritos aí no canal A gente vai bater Nove mil inscritos Esse mês agora de março Se Deus quiser E valeu Até a próxima Fica com Deus Todos vocês Tchau 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 Tchau